Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fabio Jacilk E hoje eu vou dividir com vocês um momento muito interessante, muito bacana na minha vida Que é a direção de produções audiovisuais Então acompanho agora o make-off de todo esse processo, dessa gravação, desse videoclipe, valeu! E hoje eu vou dividir com vocês E hoje eu vou dividir com vocês E hoje eu vou dividir com vocês O Fábio na direção muito rápido, porque é difícil encontrar um diretor desse, entendeu? Você chegar já no set sabendo o que quer, já gravando, takezinho de 3, 4, 5 segundos Porque ele já tem o filme na cabeça É a melhor coisa que tem é gravar com um diretor assim É legal pra caramba, né? Porque você tá aqui e você já recebe o chamado Olha, vamos trabalhar no clipe, o professor Fábio vem pra cá, vamos trabalhar nesse clipe Então você tem que ajeitar as coisas naquele dia pra se encaixar tudo e correr é muito bom A música é incrível e topou assim bastante o meu coração Ela passa um sentimento leve, um amor, um amor assim, fora do comum, né? A música por si só traz nos detalhes o real significado da palavra romantismo Pra mim a música eu não posso deixar esquecida Até porque eu vejo que eu tenho, mesmo como uma coisa meio como um hobby A música pra mim eu tenho algumas coisas que eu acho que tem uma certa qualidade Que não é pra estar guardada lá na gaveta no baú, né? Então o objetivo é esse, lançar essas músicas E também divulgar o trabalho de João Pedro, que é um grande cantor Ele me mostrou várias músicas dele Todas são muito boas, tem muita qualidade Mas essa me tocou especialmente, né? Eu não posso falar muito porque eu sou fã de balada Mas essa especialmente me tocou E eu... Ele tava querendo fazer o clipe já Mas eu dei aquele apoio Vamos, vamos lá, vai dar certo Olá pessoal, acabei de chegar em casa Muito, muito cansada Mas é muito gratificante gravar esse clipe do João Pedro Com a direção de Fábio Jacir Que é a minha co-direção Podendo contribuir e aprender em algo que você ama fazer É maravilhoso Quero agradecer a toda a equipe de iluminação Os assistentes, produção executiva A Milena, minha pupila, que foi a modelo, né? E principalmente a João Pedro João Pedro, muito obrigada pela oportunidade E meus parabéns pelo grande artista que você é Sucesso! E aí galera, fazendo a gravação aqui do videocampe de João Pedro E olha só gente Que linda essa vista gente Muito bonito As belezas de Sergipe Música 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 É isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado Estou gravando o final desse vlog No caminho de ida Mas eu estou decidindo se deu tudo certo Já assino o nosso canal Curto e compartilha Produções dessas que valorizam a nossa cultura Nosso estado de Sergipe Essa é de pano, gente! É uma coisa maravilhosa A gente trabalhando nesse projeto Se você tem uma música, um videoclipe, a gente produz pra você Entre em contato E a gente faça pra vocês Orçamentos E como a gente pode fazer essa produção em conjunto Essa parceria Viva a nossa cultura Viva a nosso Sergipe Coisa maravilhosa A nossa música Ok? Aguardem que vem muita coisa boa por aí, gente!